Bom galera, vamos continuar com a nossa saga Zeranatorre, sem mais enrolação, bora Luta 31 A outra coisa, né, vamos aproveitar e conversar, enquanto, como você já sabe, eu postei o vídeo aí, mostrando pra vocês que o jogo tá offline, né, a própria desenvolvedora já falou Provavelmente a cagada foi bem grande dessa vez, porque eles estarem investigando, e da área aí, estipulativa do fim de semana inteiro pra mexer, cara, foi alguma coisa grave E foi igual, na última atualização, que ficou 3 dias em manutenção, termou Então, cara, a cagada foi bem grande dessa vez aí Vento Ártico, modificado da Torre Guerra Fria, bora Então, como já tá anunciado pela Netherrealm, não vai ter, essa temporada foi cancelada, no caso, a temporada GF é de segunda a quinta, de quinta a segunda Então, é de quinta a segunda, você não vai ganhar nenhum prêmio, porque ninguém pontuou Mas eles vão ter que... vão ter que dar recompensa, né, porque você deixa de ganhar rubi, deixa de ganhar alma, deixa de ganhar personagem, moedas, equipamentos, principalmente rubi Então, eles vão ter que recompensar tudo isso tudo É uma temporada sem jogar, e fora os dias off, também Bora Outra coisa, né, aproveitar que a gente vai conversando aqui nesse vídeo, a gente vai jogando e conversando É... eles tiraram também, é, eles já fixaram o modo missão É... aquele bug que tava acontecendo com algumas pessoas, de tu botar a missão e ela não ir, ficar carregando Foi fixado, eles já arrumaram A única coisa que eles não arrumaram, ainda foi a guerra de vacação, continua indisponível E de manhã, eles estavam mexendo, porque tinha duas contas lá, bot 0 e bot 02 Com 4 milhões de pontos É, provavelmente, conta dos funcionários, eles estão usando bem pra testar, pra ver como é que tá o bagulho Troca aleatório, deixa eu botar aquele, porque... bora Então, tinha duas contas e de manhã, elas já saíram do... Lá do placar, né, eles não eram conta de quem desenvolve o jogo Ah, agora tem uma nova animação na velocidade, agora que eu vi, o cara fica com um brilhinho verde, ah Legal, gostei Vi ali a jade com o buff de velocidade Então, é... Cara, esse problema foi bem grave, pra eles darem um prazo de 3 dias pra tentar solucionar Então, o problema foi bem grave, já deve estar procurando o que é, não deve ter noção do que é ainda E também chegou no jogo aí, é... o negócio da Tapjoy, né Da Tapjoy, pra quem não sabe, é uma empresa, você faz algumas ações e jogos e ganha recursos No caso, no Mortal Kombat, você baixa um jogo e ganha uma total de alma Você chega no level de alguma coisa de outro jogo e ganha alma Então, você ganha 2,5 de alma nesse 29 anos de Mortal Kombat, no caso Não é o 29 anos de Mortal Kombat Mobile, pelo amor de Deus É da franquia Mortal Kombat Mortal Kombat Mobile tem 6 anos de vida, o próximo aniversário dele só em abril do ano que vem Regeneração, bora Pra falar a verdade, eu achei até fraco esse... Eles pelo menos estão dando alma de recompensa Mas, cara, eu lembro que quando o Mortal Kombat fez 25 anos de existência, a franquia Em 2017, eles fizeram uma mega atualização Eles atualizaram todos os jogos mobile da NetherRealm Atualizaram Mortal Kombat X na época que era, né Agora, MK Mobile aqui Atualizaram o Injustice 2, atualizaram o WWE Mortals E o Injustice 1, no caso, God Among Us Eles atualizaram os 4 jogos no mesmo tempo No caso, no Mortal Kombat Mobile Na época, no X-Mobile, que era o nome do jogo, desse jogo aqui Eles trouxeram o Shao Kahn O Caça Relíquia O Goro Clássico, no pacote Elite E o Goro Furetigrado no desafio, no caso Isso foi na tração 1.15 do Mortal Kombat X Mobile Em 2017 No Injustice 2, eles adicionaram o Raiden Injustice 2 Mobile, no caso No WWE Mortals, colocaram o Xavier com a roupa do Raiden Fazendo cosplay do Raiden Olha o modificador da Torre de Anel Voltando, alta voltagem Bora E no Injustice 1 Eles colocaram o Scorpion Clássico no jogo No Injustice God Among Us Então, isso foi Isso foi pra celebrar 25 anos de Mortal Kombat, no caso No caso, isso foi em 2017 4 anos atrás Mas foi muito top, mano Foi muito top quando trouxeram o Shao Kahn no caso Tem 4 anos isso, né Só que hoje eles estão muito fracos Até no aniversário do jogo Eles não trouxeram nada Trouxeram só um pacote Garantindo um diamante pago Porque em 2019 Foi o pior aniversário do MK Mobile Em 2019, acredito ou não Nos 4 anos do jogo Eles trouxeram um pacote Que você tinha 10% de chance de ganhar Kitanama Assassina 35% de chance, se não me engano De ganhar Personagem de bronze 20% de prata, se não me engano Em ouro básico Imagina, tu gastar tipo 200 alma Pra ganhar bronze e prata Caraca, foi horrível Aí no outro ano, em 2020 Eles já melhoraram Eles trouxeram o pacote por alma Do aniversário Era 1300 alma Tu ganhava um diamante de graça No caso aleatório Por 1300 Olha o modificador da bomba tóxica Da torre feiticeiro No caso isso foi Algumas das O histórico de atualização do jogo No caso celebra no aniversário do próprio jogo O aniversário do jogo é só no que vem agora Os 7 anos de Mortal Kombat No caso é em abril Me abriu O jogo foi lançado em maio Mas ele celebra em abril Porque o jogo Antes de ser lançado Ele já tinha sido disponibilizado Você podia baixar ele Mas não na Play Store Se não me engano Aí depois que ele foi pra loja Que no caso foi o dia Do anunciamento oficial Bora A gente podia dar alguma coisa Além de alma Porque alma é tão fácil O cara conseguir Sei lá Um pacote Enfim né Até porque Essa atualização não foi tão ruim Essa atualização nova agora Do Mortal Kombat Não foi tão ruim Trouxeram muita coisa Muita mudança visual Polimento Até que não foi tão ruim Só faltou alguma coisa Tipo Sei lá Um desafio novo Sei lá Será bacana se tivesse Aquece Copa infelizmente não é né Tipo hoje em dia Nem adianta mais esperar Regeneração Esperar por desafio Bora Olha a arena Então Não adianta mais esperar Por outro desafio Vai fazer mais de 3 anos Que não tem O último outro desafio Foi em Na atualização 1.21 No Halloween de 2019 2018 quer dizer Não em 2019 Então não adianta mais Sonhar com o outro desafio Acho que vai ser muito difícil Devemos mudar As políticas dela De monetização do jogo Muito difícil A Cassie deve vir paga Primeiro Cassie Cup E depois por alma Deve ser com a 100 das almas 3% de chance Bora Então é complicado Hoje em dia As cartas de ouro Não são mais acessíveis Tipo lançaram Já de clássica Pacote Pacote dela Que só pode comprar 10 Você tem limite de compra Noob sabe de clássica Também No pacote clássico Ainda bem que eles Dropam em torres Às vezes A Jade E o Noob Mas não são duas cartas Que vale a pena Gastar Para botar no X Aqui tu pode gastar Em média 80k 70k Para maximizar Até rimou Hex De novo Vamos de cada um feitiço Isso aqui vai ser Inferno Contra chefe Cara Já estou vendo Bora É osso Meus amigos É osso Estamos vivendo Na pior época do jogo Entre aspas Na pior época Acho que só pior época Para o personagem Tipo Personagem pago Tem um personagem Grindável É uma desgraça Última luta Beleza Última luta do reset Vamos finalizar aqui Teremos luta de chefe Na próxima Na 50 Beleza Estamos ganhando moeda Torre do coin Beleza Mais moedas Revenda Para caramba Esse reset Que eu estou jogando Que eu joguei agora É o 10 11 da manhã De hoje Do dia 8 Beleza Então isso é claro É mais um vídeo Para vocês Mais um final de reset E no próximo reset Teremos a luta 50 Já estamos quase chegando Na metade da torre Lembrando que essa torre Não tem diamante Na luta 100 Porque não é uma torre A torre fatal Deve vir daqui a uma semana Tá certo O mesmo esquema Da Ederiana Veio primeiro A normal Depois de uma semana Veio a fatal Então esperem Que a torre fatal Deve vir Acho que na próxima semana Então aí vai ficar A torre normal E a torre fatal Tá certo E depois as duas Saem juntas Eu acho que essas torres Vão durar uns 2 3 meses Com o mesmo padrão Das outras Acho que é 80 e poucos dias Eu não lembro de cabeça Depois eu vou fazer um vídeo Para falar sobre as duas torres Tá certo Então é isso Abração Até o próximo vídeo Ui E Just like a soldier I keep on moving forward Always getting closer I'm marching till it's over Just like a stranger I keep on moving forward Always getting closer Tchau.